Então vamos dar início à nossa aula, ok? De novo, bom dia a todos vocês. Peço que vocês posicionem agora direitinho em seu lugar. Pegando a sua apostila na página, está em cima na papelinha 87, ok? Eu vou ler com vocês a questão e vou mostrar a solução da questão. Então, a ensino de questão fala o seguinte. Dois rolos de corda, um com 180 metros e 820 metros de comprimento. Precisam ser cortados em pedaços de meio tamanho, do maior tamanho possível. Como você quer dividir essa corda em partes, a divisão, você entende-se o quê? Divisores. Mas como são duas cordas e eu quero ter um tamanho único para as duas, simboliza, no caso, o MDC, que é o máximo divisor comum. E como se fazia o MDC? Lembrem, eu falei para vocês que a maneira mais prática e mais rápida, que não é se evita tantos erros, que você decompôs os números em fatores primos. Reparem que está na tua telinha aí. O que eu fiz? Peguei 280 e fiz a decomposição dele. Só que se você for reparem que eu fiz em linha. Você pode fazer em forma de coluna, como nós fizemos. Eu faço a linha para dar mais espaço, só para isso. Então, 280 vai ser igual a 2 vezes 2, vezes 2, vezes 5, vezes 7. Se você multiplicar todos esses valores, você vai chegar aonde? Em 280. Vou fazer agora a mesma coisa com 320. 320, vou decompor ele em fatores primos. Só pode utilizar números primos. Então, 320 é igual a 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5. Reparem que o 2 se repetiu 6 vezes, mas não foi nem 1. Agora, o que vai ser para a gente o MDC? Lembra que eu falei com vocês? São os elementos comuns. O que é comum é o que aparece com um valor e com o outro. Quantos números 2 são comuns ao 280 e ao 320? Se você observar, são 3 números 2. Então, ficou 2, vezes 2, vezes 2. E reparem também que o 5 é comum. Então, se ele é comum, vou pegar o 5. Então, qual ficou o MDC? 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5. 2, vezes 2, 4. 4, vezes 2, 8. 8, vezes 5, 40. Então, no caso, o MDC, entre 280 e 220, é o número 40. Achei 40. Olha que legal. Então, a letra A está respondida. O tamanho máximo que eu vou poder cortar, no caso, essas cordas, é de 40 metros. Aí, letra B. Quantos pedaços serão obtidos? Quantas pedaços de cordas eu vou obter? Bom, se eu vou cortar a corda em pedaços, o que você vai fazer em si? Vou pegar o número 280 e vou dividir por 40, que vai me descer. Vai dar 7 pedaços. Eu vou pegar o número 220 e vou dividir por 40. Vai dar 8 pedaços. Então, 7 mais 8, daria o quê? 15 pedaços. Ok? Dudinha. Dudinha. Vamos lá de novo. Você está me ouvindo bem, não está, Duda? Vou arrumar aqui. Duda, você está me ouvindo bem? Sim ou não? Vamos recapitular um pouquinho. O que que é o MDC? Máximo divisor comum. O maior divisor comum. Ok? Eu mostrei a vocês que existem três formas de você achar o MDC. Uma delas é pelos divisores, que eu creio ser mais trabalhosa. Uma delas é a decomposição em fatores primos dos números. E a outra é a decomposição simultânea, ao mesmo tempo. A mais simples, a mais fácil, é decompor os números de forma separada. Só quando você fala em decompor, eu tenho que lembrar da regrinha que eu mostrei a vocês. Decompor em fatores primos. Que é você expressar um número inteiro, ou número natural, melhor dizendo, através de produtos, de multiplicações de números primos. Mas, foi sobre isso. Só o que que vem a ser comum? Algo comum é o que aparece ao mesmo tempo com várias pessoas. Isso é só na comum. Então, em termos de número, o número comum, para mim, é o que aparece ao mesmo tempo em vários valores, ao mesmo. Isso é comum. Então, repara o seguinte. Como é que eu achei o MDC entre 280 e 220? A primeira coisa que eu fiz foi achar, no caso, a decomposição separada de cada número. Peguei 280. Ele é par. Dividir por 2. Vai dar 140. 140 é par. Dividir por 2. Vai dar 70. 70 é par. Dividir por 2. Dá 35. 35 não é mais par. Mas, por que nem vai dar para dividir por 5? Porque 7 vezes 5, 35. 35 dividido por 5 dá 7. 7 por 7 dá 1. Então, quer dizer o quê? Que o número 280 é igual a 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5, vezes 7. Esse é o 280. Nós fizemos isso aí anteriormente. Outro valor. 320. Vou fazer a mesma coisa. Vou decompor 320. Bonitinho. Como ele é par, dá por 2. 20 por 2 dá 160. É par, dá por 2. Dá 80. 80 é par, dá por 2. Dá 40. 40 é par, dá por 2. Dá 20. 20 é par, dá por 2. Dá 10. 10 é par, dá por 2. Dá 5. 5 não é par. Isso dá por 5. Isso dá 1. Então, isso aí nós fizemos em sala de aula, correto? Então, cheguei ali. Decompus. O que é o MDC? É o máximo divisor comum. São os valores que são comuns. São os valores que aparecem ao mesmo tempo. 280 e 220. Olha que legal. Quem perguntou ainda há pouco. Quantos 2 são comuns que aparecem em cima e aparecem embaixo? Não são 3, 2? Eu só vou pegar a quantidade comum. Peguei. Quem mais é comum? O número 5. Olha que legal. Então, qual é o MDC entre esses dois números? É o 2 vezes 2, vezes 2, vezes 5. Que você multiplicar vai ser igual a quanto? A 40. Entenderam isso? É assim que eu acho o MDC. Eu acho que é a forma mais fácil e mais rápida. Tá? Ok? Mas podem perguntar à vontade, tá bom? O que fazer para saber agora o tamanho dos pedaços? Como o MDC que eu descobri é o tamanho comum a cada corda, no caso, a cada fio que eu tiver. O que eu vou fazer? Vou pegar um rolo. 280 e diga para o 40. Deu 7. Então, eu vou fazer 7 pedaços de 40 metros. Vou lá. 220 e diga para o 40. Dá 8. Vai ser 8 pedaços com 40 metros. Se eu somar 7 mais 8, eu vou achar 15 pedaços. Foi o total de pedaços que eu achei com esse rolo. Ok? Digo a você o seguinte. Se você seguir isso aqui direitinho, mas tem que ser com calma, tá? Você não erra nenhum MDC. Tá bom? Ok? Qualquer coisa, eu pergunte de novo. Aí tem a questão de número 5. Eu vou ler de uma vez. Você pode copiar. Peça até que preste atenção também. É legal. E para você depois copiar depois, tá? 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 Em duas estradas, serão colocadas placas de orientação à rebota dessa estrada. Tá? As estradas têm uma tem 168 quilômetros e outra tem 85 quilômetros. A extensão da estrada. Uma tem 85 quilômetros e outra tem 160 quilômetros. Ele quer saber de quantos quilômetros, a cada quantos quilômetros ele vai poder colocar as placas de modo que fique a mesma distância, olha bem, a mesma distância das placas nas duas estradas. O que é interessante isso? As estradas têm tamanhos diferentes, vocês viram isso? Só que eu quero sinalizá-las colocando o mesmo espaço para cada plaquinha de sinalização. Então eu quero colocar essas placas entre o tamanho dessas estradas. Então quer dizer o quê? MDC. Ah, mas como é que eu faço MDC? De novo. Decomposição em fatores primos. Vou pegar o 160. Ele é par. Dá por 2. Sobe 80. 80 é par. Dá por 2. Dá 40. 40 é par. Dá por 2. Dá 20. 20 é par. Dá por 2. Dá 10. Daí é par. Dá por 2. Dá 5. 5 será por 5. Repare que eu fiz a decomposição e o 2 se repetiu ali 5 vezes. E o 5 uma vez só. Legal. Tudo bem. Vou colocar o 85. Ele não é par. Não dá por 2. Repare que não dá. Por 3 não dá por 3. Como é que eu sei que o número é divisível por 3? Quando eu somar os algarismos e der como resultado o múltiplo de 3. 8 com 5 dá 13. Não tem 13 na tabuada do 3. Então por 3 não dá para dividir. Vai dar por quem? Por 5. 85 por 5 dá 17. Se você observar a tabelinha que vocês têm no material de vocês que eu passei, 17 é e o primo, só dá por ele mesmo. Então ele é 17. Agora vai. Eu vou ver que elementos tem em comuns. Em cima e embaixo. Que para em comum tem só o número 5. Apenas ele, nada mais. Então quer dizer o quê? O 5 é o divisor comum entre 160 e 85. Eu achei o 5. O que isso quer dizer para mim? Que as minhas plaquinhas de orientação vão ser colocadas em cada estrada de 5 em 5 metros. Ok? Vou para a sexta agora a letra A. Tem uma tabelinha ali legal. Tipo de uma escola. Tem um sexto ano. Não tem, no caso, sétimo, oitavo e nono. E ele quer fazer agora grupos para essas salas. Então o que fazer? Eu quero dividir ela em grupos. Sendo que cada sala tem que ter o mesmo número de grupos, de componentes por cada grupo. Então se eu quero mesmo a quantidade de gente por cada grupo, você mais um MDC. O que eu vou fazer? É mais trabalhoso? É maior. Sim, é maior. O que eu vou fazer aqui? Eu vou decompor cada número separado. O 148. Tem um negocinho no meio aí, tá? Mas é uma sujeirinha lá, tá? Deu 2 vezes 2, vezes 37. Parece que tem um pontinho ali entre 37, mas não é não. Do quadro mesmo está ruim, tá? Estão repetindo aí. O 148. Fica 2 vezes 2, vezes 37. O 160. Está até lá em cima. O 2 se repetiu 5 vezes, vezes 5. O 184. Deu 2, vezes 2, vezes 2, vezes 23. E o 196. Deu 2, vezes 2, vezes 7, vezes 7. Deu concurso. Agora, aí que está o problema. Eu tenho que achar quantos elementos iguais se repetem nos quatro números. Você vai ver que apenas o número 2 se repete duas vezes comum entre os quatro números. Só ele. Então, qual vai ser o umedecente de números? 2, vezes 2, 4. Então, quer dizer o quê? Vai ter quatro alunos em cada equipe formada. Então, eu tenho que tomar cuidado com o quê? Em olhar apenas o que é comum. Ok? Só pode adiantar o que é comum. Então, copia por favor e mande ok no chat. Já copiaram. Então, está na telinha aí. O finalzinho da página 87. A questão 6, letra B. Ele quer saber agora, no caso da C, letra B. Quantas equipes serão formadas em cada sala? Aí, eu tenho que lembrar que eu achei que cada equipe vai ter que ter, no máximo, quatro participantes. Nós vimos lá com o MDC. Então, o que fazer? Eu vou pegar o sexto ano, que tem 148 alunos. Vou dividir em quatro. Vou formar, então, 37 equipes. Vou lá para o sétimo ano, que tem 160 alunos. Vou dividir em quatro. Vou formar 40 equipes. Nossa, bastante gente, hein? Vou pegar o oitavo ano, que tem 184 alunos. Vou dividir por quatro. Vou achar 46. Vou pegar o nono ano, que tem 196 alunos. Vou dividir por quatro. E vou formar 49 equipes. Então, quantas equipes eu vou ter no total, então? 37 do sexto ano, mais 40 do sétimo ano, mais 46 do oitavo ano, mais 49 do nono ano. Então, deu um total de 132 equipes. A gente vai poder brincar à vontade ali, hein? Vai jogar aí, fazer festa à vontade, hein? Então, vejam. Depois que eu acho o MDC, se torna mais fácil as situações. O que eu achei o MDC agora é só dividir o que eu tenho por cada MDC. Aí, eu vou fazer o que eu quero, a formação da equipe que eu quero. Então, se torna um pouquinho mais fácil, mais prático, mais interessante. Então, o MDC, ele é usado pra quê? Pra você separar coisas em equipe, dividir em partes iguais. Até se quiser anotar isso aí. Quando é que eu uso o MDC? Pra separar grupos em equipes, pra dividir coisas em partes iguais. É aí que eu uso, no caso, o MDC. Tá? Só nesse caso. Então, aí tem a página 88, que tem a questão de número 1 e 2. São pouquinhas questões. Ah, essa questãozinha aí, o número 1 aí cai muito em prova, a página 88, tá? Se você quiser anotar aí, ela é muito interessante. Ele fala o quê? Números primos entre si. E quando é que o número, quando é que dois números são primos entre si? Um macetezinho, uma coisinha legal. É quando não tem nenhum valor comum entre eles quando você fizer a decomposição. Tá? Quando você pega um número, decompõe ele em fatores primos. Não tem nada em comum entre eles. Quer dizer o quê? Pela matemática. Se você não achou nenhum número primo comum entre eles, quer dizer que o MDC entre eles é 1. porque o número 1, ele é divisor natural de qualquer número. E quando isso acontece, esses números recebem o nome de números primos entre si. Tá? Guarda sempre isso. Anota essa parte aí. Copiou? Passa um... É um marca-texto para você reforçar isso aí, tá? Então, na questão de número 1, ele quer provar se os números são ou não são primos entre si. Na letra A, o que eu fiz? Eu decomposito 16. Ele é parda por 2, dá 8. É parda por 2, dá 4. É parda por 2, dá 2. O 2, dá 1. Então, o 2 se repetiu 4 vezes. Peguei o 25, que foi, no caso, é 5 vezes 5. Reparem que não tem nenhum valor comum entre 16 e 25. Quando isso acontece, o MDC entre eles é o número 1. E, por esse motivo, eles são falados que eles são chamados de números primos entre si. Estou repetindo, hein? Números primos entre si são quando não existe nenhum fator comum entre dois ou mais números. Quando isso acontece, quando não existe nada comum, o MDC entre eles é igual a 1 e ele recebe o número de primos entre si. Letra B. é a mesma coisa. Eu vou decompor o 14, o 20 e o 35. 14 é 2 vezes 7. O 20 é 2 vezes 2 vezes 5. O 35 é 5 vezes 7. Reparem que não tem nenhum número, nenhum número primo, que aparece nos três ao mesmo tempo. Não tem. tem que aparecermos todos ao mesmo tempo. Não possui nenhum. Então, nesse caso, quer dizer o quê? Que eles são números primos entre si. E quando não tem nada comum, quer dizer que o MDC entre eles é o número 1. Então, podem ver que é bem simples. Agora, tem que saber fazer o MDC. Ou melhor dizendo, tem que saber fazer o quê? A decomposição e fatores primos. E a número 2, tem uma questão de verdadeiro ou falso. Vou começar a falar número 2, tá? Número 2, letra A. Os números 35 e 55 são primos entre si? E falou que o MDC entre eles é 1. Não. Se você decompou o 35, dá 5 vezes 7. Se você decompou o 55, dá 5 vezes 11. Repara que o número 5, ele é comum entre eles. Então, essa letra A é falso. Porque para ser primo entre si, não pode ter nenhum fator primo comum entre eles. E no caso, eu achei o número 5 comum. Então, a letra A é falsa. O legal é você fazer foto verdadeira e escrever às vezes o porquê é falso e o porquê é verdadeiro. Isso é legal. Letra B. O MDC entre 23 e 47 é igual ao MDC entre 2 e 7 verdadeiro. Que 23 e 47 eles são menos primos. Se eles são primos, o único valor comum entre eles é o número 1. O 2 e 7 também são primos. E o 1 comum entre eles é o número 1. Então, quer dizer o quê? Esses dois valores, eles têm o mesmo MDC. Então, é verdadeira. Por isso, você tem que saber a tabelinha de menos primos. Você tem que saber ela que está no seu material. Letra C. MDC entre 5 e 15 é menor que o MDC entre 3 e 7. O 5 é número primo. Então, é ele mesmo a decomposição. O 15 é 3 vezes 5. Então, o MDC entre eles é o número 5. O 3 e o 7 são primos entre si. O MDC deles é igual a 1. 5 é maior que 1. Então, por isso a letra C é falsa. Ele falou aqui que o MDC de 5 e 13 é menor que o MDC de 3 e 7. Ao contrário, ele é maior. Então, a letra C é falsa. letra D. Os números 42 e 147 não são primos entre si. O MDC deles é 20 e 1. Vamos lá. Se você compor o 42, você vai achar 2, 3 e 7. 42 é igual a 2 vezes 3 vezes 7. O 147 dá 3 vezes 7 vezes 7. Quem é comum entre os dois valores? É o 3 e o 7. Ou seja, o MDC entre eles é 21. Ou seja, a letra D está correta. E a letra E. O maior dos divisores comuns entre 7 e 20 é menor que o maior divisor comum entre 2 e 4. 7 é primo. O MDC é mesmo. 20 é 2 vezes 2 vezes 5. Repara que não tem nada comum entre eles. se não tem nada comum entre eles, o MDC entre eles é o número 1. Olha bem. Não teve nada comum MDC igual a 1. Se você comprou o 2, ele é primo já. 4 é 2 vezes 2. Quem é comum entre 2 e 4? É o número 2. então repara que no caso é verdadeiro porque o MDC entre 7 e 20 é 1 e o MDC entre 2 e 4 é 2. Então, do primeiro é menor que do segundo. 1 e 1 e 1 e 1 e 1 2 e 2 e 2 e 1